Olá amigos, olá amigas, bom dia! Mais uma vez aqui para falarmos da Palavra do Senhor. E eu cumprimento a todos com a paz do Seu Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a vida de Estevão. Estevão, um grande mártir, um dos primeiros apóstolos, acho que foi o primeiro, se não me engano, apóstolo do Seu Jesus. Na realidade, Estevão era diácono e tinha sido levantado diácono naqueles dias, porque havia necessidade que a igreja crescesse, havia necessidade que o ministério se multiplicasse, não se dividia, mas se multiplicasse, e Estevão, juntamente com mais outros seis, foram levantados diácono. Estevão agarrou com muita fé, com muita força, com muita coragem o ministério da Palavra do Senhor. E ele anunciava e pregava e dava testemunho, e através da vida de Estevão e dos outros diáconos e apóstolos, o Seu curava, o Seu manifestava o Seu poder. Inclusive, Pedro, através da sombra de Pedro, o Seu curava. Não precisava nem de Pedro olhar, o Seu curava onde Pedro passava. Estevão foi um grande mártir na história do cristianismo, foi o primeiro dos apóstolos a morrer pelo amor ao Evangelho, por anunciar a Palavra de Deus. E penso que vamos dar o título desse vídeo de Aliança. Aqui, Estevão foi preso, meu sumo sacerdote, perguntou a Estevão, são verdadeiras essas acusações que as pessoas têm contra você, Estevão? E ele respondeu, irmãos e pais, ouçam-me, o Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Arã, e disse-lhe, sai da tua terra, do meio da sua parentela e vá para um lugar, para a terra, porque eu te mostrarei, que eu vou te dar por herança, eu vou multiplicar a sua descendência. No entanto, Abraão morreu sem ter lugar para pôr um pé. E aqui, durante todo o capítulo 7 de Atos, até o verso 52, Estevão narra a trajetória de Abraão, de Isaac, e narra a trajetória de Moisés, do povo ali no Egito, tendo todas as bênçãos, e mesmo assim se encurvando diante de deuses estranhos. Deus fazendo tudo para o povo, e o povo adorando imagens, o povo rejeitando a bênção do Senhor, o povo não ouvindo o chamado do Espírito Santo. Então aqui, durante todo esse capítulo quase, Estevão mostra para aquela sociedade, aquela sociedade que defendia as leis de Moisés, que matou Jesus, que matou várias pessoas, João Batista e muitas outras, porque defendiam a lei de Moisés, não aceitavam outro rei, achavam que o rei viria vestido de glória e majestade, mas Jesus veio como um homem simples e morreu por nós. Então Moisés queria deixar claro para eles o seguinte, vocês estão defendendo tanto a lei de Moisés, mas vocês não obedecem a lei. Vocês defendem a lei, mas não cumprem aquele que está na Escritura. E ali, Estevão mostra para eles qual a diferença de servir o Senhor, de ter o Espírito Santo, e de viver no deserto ali, desejando voltar para o Egito, que é como aquele povo ficou 400 anos ali, e por causa da desobediência, por causa do pecado, nenhum daquele que saiu do Egito pôde entrar na terra de Canaã, nasceu uma nova geração, e apenas os jovens, Josué e Caleb, herdaram a terra, tiveram essa bênção de entrar na terra de Canaã, porque o povo errou, o povo pecou, e nem querendo obedecer a lei, eles não conseguiram. E agora ali Estevão, debaixo daquela oposição, ele glorificava o Senhor, ele dizia que ele era servo do Senhor, ele dizia que o Senhor iria abençoar aquela menção, porque a palavra, mesmo que ele morresse, a palavra continuaria sendo anunciada. Então, ele relata toda a história aqui de Moisés, e no verso 37, ele fala assim, e esse é aquele Moisés, que disse aos realistas, Deus levantará dentre vocês o profeta como eu. Deus levantará. E ali, Estevão está falando que estava se cumprindo, levantou o Senhor Jesus, eles mataram, agora era a vez dos apóstolos, e mais para frente, muitos iriam morrer por amor ao Senhor, por defender a palavra, por defender o Evangelho. E no verso 43, ele fala assim, em vez disso, levantaram o santuário de Maló, que é as estrelas do céu, e eles adoravam as estrelas, adoravam o sol, adoravam a lua, eles não adoravam o Senhor. Um povo rebelde, um povo medonho, sabe, que não ouviu a voz do Senhor. E Estevão continua a falar durante todo esse capítulo, no deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, eles tinham ali a revelação, eles tinham tudo, tinha alimento, tinha tudo, tinha nuvem para cobrir o sol, tinha sol, tinha claridade, tinha tudo o que o povo precisava. Mas o povo, o coração duro, né? O povo de coração duro. E aqui no verso 48, Estevão fala assim, mas foi Salomão quem construiu a casa do Senhor. Todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por mão de homens, como diz o profeta. Isso tudo começou quando Estevão lembrou ali, quando Jesus falou que em três dias ele destruiria aquele templo, reconstruiria. O povo ficou ali enfesado, porque o povo é muito religioso, o povo é muito religioso, o povo está firmado em coisas materiais. E a igreja não é material, a igreja não é quatro paredes, a igreja sou eu, a igreja é você, que necessitamos de uma bênção do Senhor. E aqui no 49, Estevão faz uma declaração maravilhosa de onde é a casa de Deus. O céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificaram? Diz o Senhor. Onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Tudo é do Senhor, né? Tudo é do Senhor. Nós fazemos casa para adoração, mas tudo é do Senhor. Mas a nossa adoração não pode estar restrita à casa. Nós não podemos adorar o Senhor só quando vamos à igreja, só quando estando se reunindo. Nós temos que fazer o nosso culto diário, todos os dias, acordar no meio do dia. Não precisa ser só de manhã nem só à noite. As pessoas às vezes oram só de manhã ou só à noite. Nós devemos orar constantemente, né? Não fazermos aquilo como rotina, mas com desejo, com oração, colocar nossa casa, fazer nosso culto, ou seja, orar, cantar, ler a palavra, interceder. Esse é o nosso culto. Esse é o liturgia do nosso culto. Isso deve ser feito todos os dias, irmãos. Um povo rebelde, obstinado de coração, de ouvido. Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistindo ao Espírito Santo. Essas são as palavras de Estevam para aquele povo. Vocês são iguais aos seus antepassados. Estão resistindo ao Espírito Santo. Estão resistindo à palavra do Senhor. Estão resistindo ao testemunho da igreja fiel. E Jesus vai vir buscar uma igreja fiel. Em verso 53, a última palavra que Estevam deu, aquele povo disse assim, Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Foi o anjo do Senhor. Foi o próprio Senhor que ditou a lei de Moisés, mas eles não obedeceram. E quando Estevam disse isso, o povo ficou furioso, o povo ficou irritado. E caíram todos de uma vez em cima de Estevam. Começaram a predejar a Estevam. E é interessante que Paula assistia aquilo tudo. Paula ainda não era convertido. Paula estava ali assistindo aquilo tudo. Mas Estevam, cheio do Espírito Santo de Deus, levantou seus olhos aos céus. E os céus se abriram. Estevam viu ali a glória do Senhor. Eu vejo os céus abertos e o filho do homem em pé, à direita de Deus. E eles taparam os ouvidos e gritavam, porque eles não queriam ouvir a verdade. Você já imaginou? Estevam ali dando testemunho. Provavelmente até eles puderam ver aqueles céus abertos, mas eles taparam. Eles não querem ouvir. Não querem ouvir a verdade. Há pessoas que têm medo da verdade. E a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eles arrastaram ali Estevam para fora e começaram a predejar Estevam. Enquanto eles apedejavam Estevam, Estevam oravam. Estevam glorificavam o Senhor. Estevam adoravam o Senhor. E diziam, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Eles sabiam que ele ia morrer. E eles diziam, Senhor, recebe o meu Espírito. Eu vou partir para agora a glória, mas eu estou dando um grande testemunho. E um dos testemunhos que eu vou dar nesta manhã, nesta hora de apedejamento, ele vai anunciar a tua palavra em todas as nações. Então caiu de joelhos e bradou. Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Ou seja, morreram. E aqui no verso 58 fala assim, Arrastaram-me para fora da cidade e começaram a predejar as testemunhas e deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Então foi a primeira vez que Saulo tem aquele impacto ali com a verdade, com a palavra de Deus. E eu creio que foi aí que Deus começou a falar com Saulo. Vamos ver isso amanhã. Vamos entender qual é o propósito de Deus para nossas vidas. Seja como Estevam. Mesmo com pedrado. E como eu digo sempre, Arrastaram-me para os bons frutos. Essa lá está pedrada. Você é um servo do Senhor. Você é uma serva. Se você ainda não é, você tem a oportunidade de ser. Porque Jesus ama a sua vida. Ele quer te dar o melhor. Ele quer encher seu coração de paz, de alegria e de amor. Deus tem um chamado para você. Não rejeite a bênção do Senhor. Deus ama a sua vida. Ele quer te dar o melhor. Ok? Você é impressão digital de Deus. Vamos orar? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, abençoa as nossas vidas, abençoa a Tua igreja. Que sejamos igrejas, corpo do Senhor, firmados na rocha, Senhor. Com a aliança perpétua, com o renovo da nossa aliança em Ti. Senhor, que sejamos como Estevam, mártires a Deus. Não para este mundo, mas para a eternidade. Possamos dar bom testemunho, Senhor. Seja na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa sociedade. Usa-nos com poder, com graça e abençoa-nos. Em nome de Jesus. Oi? Deus tem uma bênção para você. Não esqueça disso. Até amanhã, se Deus quiser. Amém. Amém.